Glorificado seja o nome do Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma mensagem, um recado, uma palavra de Deus para vocês e para todos os povos, línguas e nações. Uma mensagem, uma boa notícia do Evangelho do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esta mensagem é que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei qual é a sua crença religiosa, ou em qual Deus você acredita, ou em qual religião você segue e professa. Vemos que todas as religiões procuram a salvação por méritos humanos e pessoais. E vemos que isso é impossível, pois se olharmos para nossas vidas, vemos o pecado, vemos a incredulidade, vemos a maldade, o egoísmo dentro do ser humano, dentro de nossos corações. Por isso Deus, em seu grande amor, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, à terra, para morrer em nosso lugar, para ser um sacrifício agradável a Deus. Para que então, todos os que crerem nesta boa notícia, neste Evangelho de salvação de Jesus, Deus, não pereçam, mas tenham a vida, e tenham a vida eterna com abundância. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, que estão perto e que estão longe, aceitem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. sigam a Jesus, leiam a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Pois Cristo morreu naquele madeiro, por meus e por seus pecados, para nos dar direito à salvação e à vida eterna. Para nos dar direito a ir para os céus, para perdoar e cancelar nossos pecados e nossa dívida para com Deus. Jesus Cristo morreu na cruz, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, e em breve voltará para buscar seu povo. Por isso, amigos e irmãos, que estão perto e que estão longe, por mais que seja difícil você professar a fé em Jesus, Talvez no país que você vive, talvez na cultura a qual você nasceu, seja proibido mencionar até o nome de Jesus. Mencione esse nome, seja fiel até a morte, e Cristo lhe dará a coroa da vida eterna. Não negue a Jesus, o adore, o siga, peça para Deus nas suas orações que Deus lhe revele Jesus Cristo, Deus lhe mostre a salvação e o caminho. Com certeza Deus te mostrará como já está te mostrando, a salvação e a vida eterna que está em Jesus Cristo, o Senhor. Queridos, abram seus corações, deixem Cristo mudar suas vidas, libertar vocês dos pecados, dos vícios, das enfermidades. Deixe Cristo abençoar vocês, suas famílias, Ele quem está em sua casa, quem está em sua vida, e mudar a sua história, mudar a sua vida. Você pode dizer, para mim, não tem mais jeito. Para mim, já era. Estou condenado, estou morto, estou no juízo de Deus. Não diga isto. Enquanto estivermos vivos e tivermos fôlego, ainda há uma esperança. Gostaria de orar e aonde você estiver, ouvindo essa palavra, eu vou orar e o meu Deus vai te curar de toda e qualquer moléstia, enfermidade, doenças. Deus vai lhe curar e vai glorificar o nome do seu Filho. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse povo que está me ouvindo, Senhor, que está, meu Deus, cativo de Satanás, está e se encontra doente, enfermo, com enfermidades e doenças, meu Deus. Eu peço a Ti que os cure agora em nome de Jesus. Eu repreendo todas as enfermidades, doenças, lepras, cânceres, pestes, maldições, feitiçarias, obras malignas, enfermidades. Eu repreendo em nome de Jesus, pois está escrito, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Por isso, Pai Eterno, abençoe este povo com a salvação, com a cura. Entra no coração deste povo, repreenda as obras maligras, e que eles entreguem seus corações a Jesus, e busquem a salvação que está em Jesus Cristo. Eu peço isso, Senhor, e lhe agradeço em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, e que entreguem seus corações e suas vidas a Jesus, o Nazareno. Amém. 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 Obrigado.